Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? A música louca da Simone Simária, com participação da Anitta, pareceu uma boa escolha para abrir o 35º episódio da Mosca, um podcast de política nacional, internacional e sociedade, e que traz no cardápio de hoje uma sopa. Discutimos o que anda acontecendo no PSDB em relação à corrida presidencial e qual o futuro do partido, se continuar do jeito que está. Mas antes da gente começar, não custa pedir mais uma vez para você seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. E se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, você já sabe. Envie e-mail para moscapodcast.gmail.com. De tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. Como sabemos, as eleições de 94, 98, 2002, 2006, 2010 e 2014 foram encabeçadas por candidatos do PSDB e do PT. FHC venceu Lula em 94 e 98 e, depois disso, a gente assistiu a uma hegemonia do Partido dos Trabalhadores. Primeiro com Lula, depois com Dilma Rousseff. Assim, o PSDB sempre foi colocado em uma posição de relevância dentro do cenário político nacional. E não poderia ser diferente. Afinal, mesmo sem eleger um presidente da República desde que Fernando Henrique Cardoso desceu a rampa do Planalto, o partido governou vários estados, entre eles São Paulo, a maior joia da coroa, onde está no poder há mais de 30 anos. Mas nem tudo são flores na estrada do Tucanato. Primeiro, porque a performance de Geraldo Alckmin para o Palácio do Planalto em 2018 foi digna de um candidato de partido inexpressivo. Obteve menos de 5% dos votos, ficando em quarto lugar. Isso porque, simples, grande parte do eleitorado tucano encontrou Jair Bolsonaro seu representante. Seja porque enxergou no ex-capitão a nova política, mesmo ele tendo sido deputado por 30 anos, seja porque passou a desconfiar da honestidade dos tucanos após os escândalos envolvendo Aécio Neves e outros integrantes do partido. Claro que o PSDB e, sobretudo, João Dória apostavam que isso seria passageiro e que tão logo o eleitorado percebesse a pouca competência de Bolsonaro, os eleitores regressariam para debaixo das asas tucanas. O problema é que isso não aconteceu. Dória, ao se lançar como arquirrival de Bolsonaro, não conseguiu atrair os antigos simpatizantes do PSDB e mais, ainda perdeu boa parte do apoio que teria em São Paulo. Em suma, o tal Bolsodória, que ele criou em 2018 para vencer Márcio França na eleição pelo Palácio dos Bandeirantes, acabou custando caríssimo ao governador, que hoje é rejeitado por 30% do eleitorado paulista, segundo o Datafolha, e tem só 2% das intenções de voto nacional. Ele não conseguiu agradar nem os eleitores de Bolsonaro, nem os antigos eleitores tucanos descontentes com a atual gestão nacional. Mas Dória não amargou só de sabores nesses últimos 4 anos. Não, ele conseguiu uma vitória importantíssima. Venceu as prévias do PSDB para disputar o Palácio do Planalto, deixando Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em segundo lugar. O problema é que parece que nem Leite, nem boa parte do PSDB, está satisfeita com isso, sobretudo a ala mais próxima Aécio Neves. Ocorre que Aécio é um dos responsáveis por empurrar o PSDB da Câmara dos Deputados mais para próximo do governo Jair Bolsonaro. E não apenas isso, ele também se tornou um dos rivais de Dória dentro do partido. Por outro lado, a derrota de Leite nas prévias partidárias não parece ter significado o fim de seu sonho presidencial. E mais, a hipótese de deixar o tucanato para se filiar a outro partido, foi descartada pelo gaúcho que decidiu ficar no PSDB. O que isso parece? Sim, uma tentativa de alterar os resultados das prévias para ter Leite e não Dória como candidato. Plano que parece contar com o apoio de Tasso Gereissati, Aécio Neves, José Aníbal, outros caciques tucanos e líderes de outros partidos, como o ex-presidente Michel Temer do MDB, por exemplo. E o que cada um ganha com isso? Leite ganharia a maior visibilidade e a tentativa de ser eleito. Até aí, ok. Certo, certo não tá, porque ele afinal de contas foi derrotado nas prévias. Mas vamos esquecer isso por enquanto, tá bom? A ala do PSDB que não gosta de Dória venceria a queda de braço e se imporia no partido. E por incrível que pareça, até Dória pode ganhar com isso. Dória talvez ganhasse uma saída honrosa porque sua candidatura parece fadada ao fracasso. E beleza, a gente pode dizer que tá cedo demais, que o eleitor ainda não começou a pensar nas eleições e que já houve casos de políticos que estavam lá embaixo e deram a volta por cima e venceram. Sim, o próprio Dória em 2016, quando foi eleito prefeito, após vencer as prévias do partido, tinha cerca de 6% segundo pesquisa do Datafolha de junho daquele ano. É possível virar o jogo? É. Mas naquela ocasião, Dória era bem mais desconhecido do grande público. Hoje o quadro parece ser outro. Por outro lado, o desgaste que tudo isso traz ao PSDB é muito grande. Essas constantes lutas internas vão pouco a pouco enfraquecendo o partido. Alckmin e Serra, por exemplo, por anos disputaram a candidatura nacional. Foram derrotados repetidas vezes. Alckmin, aliás, possui uma marca muito curiosa, já que recebeu menos votos no segundo turno de 2006 em relação ao que havia recebido no primeiro. É um caso raríssimo na política. Além disso, é inegável que a rejeição a Dória pelo eleitorado paulista e sua posição como inimigo do bolsonarismo também trazem riscos à hegemonia tucana no estado de São Paulo. Assim, a insistência dele de seguir disputando o Planalto pode colocar em risco tanto a eleição nacional quanto a estadual. Vale lembrar também as dificuldades para tornar viável a candidatura de Rodrigo Garcia, vice-governador do estado e pré-candidato ao governo pelo PSDB. Rodrigo Garcia é um desconhecido do eleitor e um novato no partido. Para além de tudo isso, vale notar que o PSDB se tornou um partido sem identidade. Quando surgiu como uma dissidência do PMDB, os tucanos apostavam em uma agenda mais à esquerda, tendo como norte a social-democracia, como inclusive está na sigla do partido. No poder, no entanto, o PSDB foi perdendo boa parte de sua identidade programática, sendo empurrado pouco a pouco para o centro e depois para a centro-direita. Primeiro, por suas próprias ações e depois pela posição política do PT, que foi deixando o discurso mais radical do início para seguir em direção à centro-esquerda, onde o partido se firmou. A ida de Alckmin para o PSDB, para ser vice de Lula, é inclusive uma tentativa do ex-presidente de reafirmar essa posição ideológica menos radical, como já discutimos no episódio Lula com Chuchu, que se você não ouviu, vale escutar. O problema é que depois da derrota de Aécio em 2014, da perda de credibilidade pelos escândalos de corrupção e do alinhamento aos governos Temer e Bolsonaro, o PSDB se tornou mais um entre os inúmeros partidos que não deixam muito claro o que são. Aliás, falta muita ideologia no campo político brasileiro. Mas esse assunto fica para um outro episódio. Assim, pouco resta do partido histórico que certa vez foi o responsável por governar o país. Seja por seus erros ao longo do tempo, seja porque Dória empurrou o PSDB de vez para a direita com a famigerada aliança com Bolsonaro, seja porque Aécio e outros parlamentares demonstraram simpatia pelo governo atual, fazendo com que o PSDB quase pudesse ser igualado a partidos do central na Câmara. Mas e o Eduardo Leite nessa história? Bom, a campanha dele nas prévias buscava fazer ressurgir o PSDB tradicional. O PSDB vai decidir se é um partido social-democrata como os fundadores ou se é só um partido liberal que não fala com as pessoas e nem com as suas raízes ideológicas. O problema é que parece que, para além do discurso, a ação de seus correligionários não acompanha tal visão. Assim, seja Dória o candidato, seja Leite, talvez eles padeçam de um mal conhecido na política brasileira como cristianização, que tem esse nome não por Jesus Cristo, mas por um sujeito chamado Cristiano Machado, que se candidatou à presidência da República em 1950 pelo PSD. O PSD histórico, não o que o Kassab fundou. O tal Cristiano foi abandonado pelo próprio partido, que preferiu apoiar naquele ano Getúlio Vargas, que acabou sendo eleito. E essa cristianização não seria uma novidade no Tucanato. Vale lembrar que o próprio Dória declarou que votava em Alckmin no primeiro turno de 2018 por solidariedade, palavras dele, e que o Bolsodória surgiu mesmo antes do final do primeiro turno. Ou seja, Alckmin foi cristianizado em 2018 e agora talvez o mesmo aconteça com o candidato tucano nessa eleição. Ah, isso se o PSDB tiver candidato, né? Porque quem sabe Dória não acaba por desistir e Leite vira candidato a vice de alguma outra cabeça de chapa. Não é provável, mas está longe de ser impossível. De todo modo, tendo candidato ou não tendo, sendo Dória ou sendo Leite, o PSDB está se tornando um partido bem menos expressivo, seguindo como relevante apenas porque governa São Paulo. Se perder o Estado também, será mais uma daquelas legendas cuja ideologia foi sendo apagada por uma somatória de interesses e cujas lideranças mais se bicam do que se entendem. Avisos sobre isso não faltaram e seguem não faltando. E a possível anulação das prévias é só mais um indício de que o partido segue sem saber pra onde vai e o que deseja. Fica difícil conquistar eleitor desse jeito, não é? Depois, não adianta chorar o leite derramado. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A mosca volta na semana que vem.